E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu falei, a gente tem uma playlist muito grande a respeito de monetização. Todos os requisitos, as exigências que o Instagram quer, que você compra para conseguir monetizar o seu perfil. Está tudo explicadinho na playlist de monetização que vai estar linkada aqui na descrição desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou te contar atualizações a respeito da monetização. Ela finalmente chegou aqui no Brasil e eu já tenho detalhes para te passar a respeito de valores, formas de pagamento, formas de recebimento, comissão, taxas e tudo, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal porque tem vídeo toda semana para te ajudar a conquistar sua comunidade de seguidores fiel e engajada e ainda monetizar sua rede social e produzir conteúdo online. O botão de se inscrever está aqui embaixo e bora falar sobre as principais atualizações da monetização aqui no Brasil. Primeira coisa que você precisa saber é que sim, a monetização chegou aqui no Brasil. Vários seguidores já vieram falar comigo mostrando prints das redes sociais, recebendo a certificação, recebendo o selo para começar a monetizar. Só que um detalhe muito importante é que apenas a monetização das lives está disponível. A monetização com os anúncios em cima de vídeos do IGTV ainda não. Essa primeira etapa de liberação da monetização está acontecendo apenas nas lives. Assim como a gente já falou nos outros vídeos da playlist de monetização, a monetização das lives acontece através de selos. Os seguidores assistem as lives e podem doar determinado valor ao criador de conteúdo. Cada doação de um determinado valor, aquele seguidor recebe um determinado selo de patrocinador do seu Instagram. Infelizmente, mesmo com a plataforma de pagamento aqui dentro do país, o Facebook ainda adotou pagamento em dólar através do Google Pay e do Apple Pay. O Google Pay para quem usa Android e o Apple Pay para quem usa iPhone. Os valores são 1, 2 e 3 dólares, dependendo do selo que aquele seguidor queira te entregar. O selo de 1 dólar é caracterizado por 1 coração, 2 dólares, 2 corações e 3 dólares, 3 corações. O pagamento ainda é feito em dólar, então você precisa converter esse valor de 1, 2 ou 3 dólares, 1, 2 ou 3 corações em valores em reais. Então vai ser mais ou menos ali 5 reais e 50 centavos, que é o valor do dólar que o Instagram está adotando. O que vai dar mais ou menos 5 reais e 50 centavos, 11 reais, 2 corações e mais ou menos uns 25 a 26 reais, 3 corações. A forma de pagamento, como eu falei, vai ser feita pelo Apple Pay para quem usa iPhone e Google Pay para quem usa Android. O mais chato disso é que, nos termos do Instagram, ele diz que nesse período de teste inicial não vai cobrar taxa nenhuma. Em teoria, os criadores deveriam receber 100% das doações dos seguidores. Mas isso não vai acontecer porque tanto o Apple Pay como o Google Pay, que são as duas plataformas de pagamento, onde os seguidores vão pagar para você, cobram taxa de 30% em cima do valor que for doado. Então, não importa se você vai doar 1 dólar ou se você vai doar 3 dólares para aquele criador de conteúdo, ele só vai receber 70% desse valor. 30% fica para a plataforma de pagamento que o seguidor escolher, Apple Pay ou Google Pay. Outra informação importante é que, assim como acontece aqui no YouTube, você só pode sacar os valores que você rentabiliza no Instagram quando você acumula 100 dólares de saldo. Então, todo mundo vai poder doar valores para você durante as lives, mas você só saca esse valor quando você acumula 100 dólares. Atingiu esse limite, já você pode solicitar o saque direto para a sua conta bancária. Ainda não ficou muito claro do que o Instagram está levando em consideração para liberar a monetização para umas pessoas sim e outras não. Tem seguidor que já cumpriu todos os requisitos que a gente já falou nos outros vídeos da playlist, que eu vou deixar linkado aqui embaixo mais uma vez para você assistir. Tem seguidor que já cumpriu tudo e já recebeu. E tem seguidor que já cumpriu tudo e ainda não recebeu a função. Então, a gente não sabe ainda como que está acontecendo essa liberação. Está sendo para poucas contas por enquanto, mas o que importa é que chegou, de fato, aqui ao Brasil e já tem mais pessoas recebendo. Para conferir se a função já está disponível para você, vai nas configurações do seu Instagram e dentro de criador de conteúdo ou empresa, verifica se a opção selo já está disponível. Aqui para mim ainda, infelizmente, não está. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil para você e que eu tenha te passado as principais atualizações a respeito desse assunto de monetização do Instagram aqui no país. Não esquece de revisar os vídeos da playlist de monetização. Tem muito requisito para ser cumprido. Tem muita imposição de conteúdo que é proibido você postar. Você precisa se interar de tudo para conseguir ativar a monetização no seu perfil. Quanto mais cedo você atingir os requisitos, mais cedo o Instagram vai liberar a função para você. Se você já cumpriu todos os requisitos, mas ainda não chegou a função da monetização para você, aguarda porque é sempre liberação de função do Instagram. É sempre assim. Um chega para um, um chega para o outro não, demora um pouquinho. É sempre assim. Logo, logo deve chegar aí para você. É assim que você cumprir todos os requisitos da monetização que eu expliquei nos vídeos passados. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você não foi inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa o like aqui porque ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. A gente se vê no próximo. Até a próxima. Tchau. Tchau.